Olá galerinha, tudo bom? Cristina Antoniades com vocês aqui de novo, esclarecendo algumas dúvidas e uma das dúvidas sobre aulas de dança do ventre que eu recebo muito, principalmente quando eu faço atendimento de aluna que quer começar a fazer a dança, com que roupa eu vou, o que eu preciso para começar a fazer aula de dança, tá? Então assim, quer começar a fazer aula de dança, a primeira coisa que você precisa ter é um corpo e querer dançar, porque geralmente, né, as academias de dança, as escolas de dança que no Pandora pelo menos a gente adota, a gente fala que assim, é uma roupa confortável, tipo de ginástica, uma leg uma blusinha mais ajustada, né, para a gente poder ver o movimento do seu corpo e descalça, se está frio pode por uma meinha, mas descalça, então não requer muita coisa. Aí o que é, né, que a gente vai pedindo com o tempo que eu falo que é o kit básico da bolsa da estudante de dança do ventre, o que tem que ter na bolsa? Eu falo para os meus alunos, chegou na aula, tem que ter na bolsa o lenço de quadril. Eu fiz um vídeo anterior, corre lá, dá uma olhada que eu explico tudo sobre lenço de quadril, tá? Então dá uma olhadinha nesse vídeo, então lenço de quadril é material básico, essencial para quem faz aula de dança do ventre, o lenço de quadril e depois de algum tempo, provavelmente vocês vão precisar de véu, também tem um vídeo, se eu ainda não postei, eu vou postar recentemente, porque eu já gravei esse vídeo explicando sobre véu, o véu da dança, né, e os esnujes, que são aqueles símbolos, né, onde a gente coloca nos dedos e toca, né, para dançar. Então, esses materiais, eles são essenciais para quem quer aprender uma dança do ventre tradicional, né, são materiais que vocês podem adquirir aí, que a professora de vocês com certeza vai usar, tá bom? Outros materiais, que aí é com o tempo que vocês vão precisar, caso a professora de vocês solicite, é espada, né, aquela espada da dança, as bengalas, né, o bastão, né, para dança folclórica, dança saíde, tá? Se você for fazer dab, que, né, alguma dança que bate o pé no chão, provavelmente a professora de vocês vai pedir um tênis ou um sapato apropriado, tá? E, enfim, a professora vai pedindo conforme vai surgindo a demanda das aulas, tá? Mas, para começar a dança do ventre, o que você precisa? De um corpo que queira dançar, uma roupa confortável que dê para ver o movimento do seu corpo e um lenço qualquer, pode ser até um enchape, um lenço qualquer para amarrar no quadril de exposição e querer muito ser feliz, tá bom? Então, beijo, essa foi a dica de hoje, até mais! Então, beijo, essa foi a dica de hoje, tá?